Oi pessoal, boa tarde! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Gilberto Gil, Extra 2, o rock do segurança. Essa música foi gravada em 84 no álbum Raça Humana, onde Gil traz um som de guitarras, contrastando com os álbuns anteriores onde Gil vem tocando violão. No início de 84, ele e o seu parceiro Liminha tinham estado na Jamaica e em Nova York, gravando a música Vamos Fugir, que faz parte desse álbum. Quando eles voltam para o Brasil, eles então fundam o seu próprio estúdio, que se chama Nas Nuvens, onde esse álbum Raça Humana é gravado. E em 1985, Gil participa do Rock in Rio, com as composições desse álbum, e inicia uma turnê de apresentação das músicas. E eu vou fazer uma troça com ele. Eu vou fazer um rock meio samba. E vocês vão me dizer o que vocês acharam. Vamos? Segurança me pediu um crachá Eu disse nada de crachá Meu chá passou um escrachado, um escrachado Num galbão abandonado, nada de crachá Yeah, oh 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 yeah Sei que o senhor apagou pra suspeitar Mas eu estou acima de qualquer suspeita em meu planeta Todo povo me respeita Sou tratado assim como o bachá Yeah, oh 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 yeah Essa aparência de um mero vagabundo é mera coincidência Leve-se ao fato de eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência De olhar a terra, saber por que o amor, saber por que a guerra De olhar a cara da pessoa comum e da pessoa rara Um dia rico, um dia pobre, um dia no poder, um dia chanceler, um dia sem comer Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo, meu amigo, se eu quis te entrar e ia sem você me ver Sem você me ver Essa aparência de um mero vagabundo é mera coincidência Leve-se ao fato de eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência De olhar a terra, saber por que o amor, saber por que a guerra Olhar a cara da pessoa comum e da pessoa rara Um dia rico, um dia pobre, um dia no poder, um dia chanceler, um dia sem comer Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo, meu amigo, se eu quisesse eu entrar e ia sem você me ver Eu sou Cissa Sem Sônia, uma alegria cantar aqui com vocês E já sabe, né? Quando for sair de casa, leva o crachá e leva a máscara E aí E aí E aí E aí